Olá galerinha, hoje vamos aprender sobre os animais marinhos, mas antes se inscreva aqui no canal Mundo Encantado e deixe um like bem bonito, então vamos aprender sobre os animais marinhos? Então vamos lá! Que animal é esse? É uma foca! E esse animal? É um peixinho! Esse é o cavalo marinho! Olha! É um caranguejo! Olha a nossa amiguinha! Essa é a tartaruga! Esse é um polvo! Ele tem muitas patas! Olha a nossa amiguinha! Essa é a baleia! Esse é o tubarão! Ele é muito bravo! Essa é a raia! Esse é o golfinho! Ele é um animal muito fofinho! Essa é a água viva! Ela é muito bonitinha! Muito bem galerinha! Hoje vocês aprenderam alguns animais marinhos que vivem lá no fundo do mar! Tchauzinho galerinha! Até a próxima! Tchau!